Áurea terminou o curso de veterinária no primeiro semestre. Foram dois meses procurando até conseguir um emprego na área. A importância de conseguir ingressar no mercado de trabalho e conseguir ganhar experiência para realmente se tornar um bom profissional, sem sombra de dúvidas, é o mais importante mesmo. Agora é se aprimorar e continuar na caminhada. Desde julho, além de Áurea, mais 10 pessoas conseguiram uma vaga de trabalho neste hospital veterinário. A equipe conta hoje com 25 profissionais e deve vir mais contratações por aí. A expectativa é que melhore, que cresça cada vez mais, que a gente consiga atender as demandas que são sempre crescentes também, com qualidade, fazer o trabalho que a gente está sempre fazendo e crescendo. E não é só aqui no hospital veterinário que as contratações estão em alta. Em agosto, pelo quinto mês consecutivo, o país registrou mais contratações do que demissões. Foram abertas mais de 35 mil novas vagas de trabalho em agosto, um crescimento de 0,09% em relação a julho. Foi o melhor mês de agosto desde 2014. Mais de 163 mil postos de trabalho foram criados no acumulado do ano. O aumento, desde dezembro de 2016, é de 0,43%. Cinco dos oito setores da atividade econômica contrataram mais do que demitiram em agosto. Serviços, indústria da transformação e comércio foram os campeões em contratações. O que os dados estão mostrando é uma recuperação consistente da geração de empregos. E esse mês de agosto intensifica o movimento que já estava no mês passado, que é a de generalização da geração de empregos, seja em termos setoriais, seja em termos regionais. Também para o país, a expectativa é de crescimento na oferta de emprego. Há uma sinalização que a recuperação econômica segue firme e não há nada, vamos dizer, sinalizado que haja uma reversão desse quadro. Por enquanto, não existe, tecnicamente, no mercado de trabalho, nenhuma sinalização que isso vai ser revertido. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou os dados de recuperação do emprego. Ele ressaltou o crescimento por cinco meses seguidos. Segundo o presidente, o Brasil voltou a crescer e a empregar.